E aí galera, beleza? Eu sou o Sr. Pablo mais uma vez, gravando o vídeo, seguindo aí o nosso parâmetro de lançamento, geralmente jogam na segunda ou na quinta-feira, estamos aí nesse padrãozinho. Bem, já tivemos algumas dicas de estudo e eu andei recebendo umas mensagens nos últimos dias pedindo para que eu gravasse um vídeo a respeito de como eu estudo, como é que eu faço para aprender um conteúdo, como é que eu faço para estudar um assunto novo. Eu vou gravar um vídeo bem simples aqui e se vocês tiverem interesse, vocês podem fazer perguntas, claro, abaixo dos vídeos, nos comentários, podem fazer perguntas. E eu vou respondendo nos próximos vídeos, tá? Então vai ficar bem interessante. Bem, vamos lá. Como é que eu estudo? Isso depende se esse é um assunto novo ou se esse é um assunto que eu já domino. Por quê? Há uma diferença de estratégia. Se eu vou estudar um assunto que eu já domino, eu simplesmente pego o livro e leio, tá? Dificilmente eu leio mais de uma vez. Eu começo a ler o texto e fico apenas nessa manutenção aí. Do conhecimento, do sentido, daquilo que eu preciso entender. Então, por exemplo, quando eu estou estudando alguma coisa relativa à gramática, à linguística, esse tipo de coisa, eu só pego o livro e leio. Quando é um assunto novo, vamos pegar aí, por exemplo, eu tenho que estudar medicina legal para prestar o concurso para perito, tá? Então é uma matéria que não é do meu conhecimento. Como é que eu faço isso? Primeiramente, eu busco uma fonte, tá? Uma fonte para eu extrair o conhecimento. E aí, depende muito daquilo em que eu vou sentir mais confiança. Eu, Pablo, sinto mais confiança em um material escrito. Eventualmente, não dá tempo de eu pegar um livro desse tamanho e dividir. Então, o que acontece? Eu vou buscar uma videoaula. E aí, se eu tiver uma videoaula, a minha principal preocupação é montar o resumo daquela videoaula. Então, o que eu vou fazer em primeiro lugar? Montar o resumo com palavras-chave e com os conceitos que o professor disser que são os conceitos mais importantes. Então, eu vou anotar isso aí e deixar no meu material. Então, basicamente, eu pego uma videoaula e um material em branco, um caderno. Escrevo, anoto com canetas de cores diferentes. Isso sempre eu faço para quê? Para poder memorizar melhor, né? Porque o cérebro vai dar esse sinal para você. Ele ajuda na leitura, é claro, né? Pede para você prestar mais atenção e você acaba memorizando com mais velocidade. E, é claro, eu faço um ciclo de retomada desses resumos. Então, depois de 15 dias que eu já fechei essa primeira parte, eu vou voltar e vou ler esses resumos. Para que esse assunto não saia da minha cabeça. Eu tenho que tê-lo fresco na cabeça. É essa a ideia. Então, a primeira dica é essa. Um ponto de partida, que é uma fonte de material. Depois desse ponto de partida, o resumo da lição e a revisão em 15 dias. É a primeira ferramenta de estudo, o primeiro padrão de estudo que eu adoto para poder estudar um assunto novo. Valeu? Até o nosso próximo vídeo. Deixe suas perguntas aí para motivar os próximos vídeos. Um grande abraço. Força, guerreiros! E aí 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 E aí